Já sei, por que a gente não fala de energia nuclear? Ah sim, a gente vai lá no mercado, pega uma bomba de hidrogênio emprestado e se tudo der certo a gente não destrói o bairro inteiro. Tem que ser alguma coisa que é muito óbvia, que parece óbvia, mas quando você começa a explicar e você entra a fundo, você vê que a explicação é bem mais complicada. Mas tem que ser uma coisa que tá por aqui. Por que a gente não explica por que a pipoca soa no micro-ondas? Já vi que vai longe isso aqui, deixa eu até buscar a minha coisa. Legal, tem a ver com o dia-a-dia, a gente pode falar sobre micro-ondas. Não é das piores, hein? Pipoca. O duro é que quando envolve comida, o Gerson come tudo. Ah, não sei, então deixa eu pensar mais em alguma coisa aqui. Agora sim, matei quem tava me matando. O que foi, Gerson? Tá com frio danado, meu. Por que a gente se agasalha quando sente frio? Não, é porque eu tô com frio, né? Não, não, é porque a blusa é um isolante térmico, né? Lógico. Isolante térmico? Pronto. Pronto, o tema é isolante térmico. No episódio de hoje, a gente vai entender melhor o que são os isolantes térmicos e os tipos de isolantes usados por homens e por animais. A gente vai fazer várias experiências sobre o tema, até a nossa grande experiência final, que vai colocar numa fria aqueles que escolherem o pior isolante térmico. Isso, agora sim, começando o programa. Quer um refrigo, Gerson? Dá um amarelinho pra mim. Quer um? Amarelo? Aliás, eu tive já a grande ideia pra experiência de hoje, hein? Um desafio que vai ser a grande experiência. Ah, é? O que que é? Ó, o que que vocês acham da gente pegar três blocos de gelo, cada um de nós vai ter que pegar um isolante térmico, embrulhar esse gelo e vence aquele gelo que derreter por último. E a preparação da nossa experiência final já começou. Isolante térmico é todo material ou estrutura que dificulta a troca de calor entre dois corpos ou com o ambiente. Materiais como isopor, lã e madeira impedem, mesmo que parcialmente, essa transferência de calor. E por isso, são bons isolantes. Isolante térmico é todo material que dificulta o fluxo de calor. E condutividade térmica é uma propriedade do material que indica se ele é um bom condutor ou um mau condutor de calor. Por exemplo, o alumínio é um bom condutor de calor. Já o plástico não é um bom condutor de calor. E é por esse motivo que a panela é feita de alumínio e o cabo é feito de plástico, para a gente não queimar a mão. Aliás, a gente está falando de calor, calor, mas como que o calor se transfere, hein? São três as formas de transferência de calor. Condução, irradiação e convecção. Agora sim. Bom, nessa experiência aqui, nós vamos mostrar a condução do calor. Por isso, eu tenho uma barrinha de alumínio, que é um bom condutor de calor. Sim. Eu tenho aqui algumas tachinhas metálicas. Eu tenho aqui uma vela, que é para? Fina. Parabéns, parafina. Parafina. Muito bem. E a parafina, vocês sabem, ela derrete em uma temperatura que não é muito alta. Então, nós vamos usar ela como uma interface entre o alumínio e a tachinha. Ela vai grudar a tachinha. Olha só. Então, vamos lá. Agora, agora vem a experiência. Depois de tudo preparadinho, a vela posicionada. Então, eu vou colocar aqui a nossa barrinha de alumínio. Sim. E a vela vai transferir calor para a barrinha. E transferir o calor através de condução para as tachinhas. Como elas estão grudadas com parafina, olha o que acontece. O fluxo de calor está nessa direção e as tachinhas vão caindo. Aliás, de forma natural, o fluxo de calor, ele sempre acontece da região ou do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Isso nunca acontece ao contrário. Certo. Sempre desse jeito. Olha só, dá para perceber que a tachinha tem que estar em contato com a parafina, que está em contato com a barra. Olha lá, a última caiu. Acabou o experimento? Acabou. Muito bem. Ou seja, a condução só acontece quando há contato, Gerson? Quando há contato. Sem contato, não tem condução. A gente falou de condução, vamos ver agora irradiação. Na irradiação não é necessário um contato físico. O calor é transferido através de ondas eletromagnéticas. E o mesmo acontece dentro do forno de micro-ondas. As micro-ondas, que também são ondas eletromagnéticas, esquentam o alimento. No Sol ocorre a mesma coisa. O Sol aquece o nosso planeta. E as ondas eletromagnéticas, elas viajam uma grande distância entre o Sol e a Terra através do vácuo. Não tem matéria. Vamos mostrar isso com a nossa câmera térmica. Vamos lá. Gerson, preparado aí? Sim. Gerson, mostra as mãos pra gente. Aqui em cima, olha, a gente consegue saber a temperatura que se encontra. Eu vou apontar pra mão, pra mão direita do Gerson. Ela está a 24 graus aproximadamente, 24.1. Agora, a mão esquerda dele, 24.1 também. Elas estão em equilíbrio térmico. Vamos lá, Gerson, preparado? Sim. Pode ir. Sem gostar, hein, Gerson. Notem que a mão esquerda do Gerson não está encostando na lâmpada, só está próxima. Ou seja, o calor está sendo transferido através de ondas eletromagnéticas, principalmente ondas de infravermelho. Isso é irradiação. Então, a mão do Gerson inicialmente estava a 24 graus. A mão esquerda dele, que está sendo irradiada por ondas, deve ter aumentado a temperatura. Vamos conferir. Gerson, preparado? Mostra a mão pra gente. Caramba! A mão dele agora, de 24, foi pra quase 34 graus Celsius. Está 33. 33 graus. E a mão que estava no gelo ficou até preta aqui na nossa câmera. Está a 13 graus, 14 e alguma coisa. Vamos ver as duas juntas. Olha só. Estão bem diferentes, Gerson? Sorria. Pronto. Agora vamos entender um pouco mais sobre a terceira forma de transmissão de calor, a convecção. E a convecção só acontece em fluidos, ou seja, nos gases ou nos líquidos. Quando a gente coloca a água pra ferver, por exemplo, a água esquenta no fundo da panela, sobe e troca calor com a água fria, que desce, sobe e desce, um turbilhão. Na atmosfera acontece a mesma coisa, tanto que os urubus aproveitam muito isso. Eles procuram as regiões onde tem convecção de ar pra subirem sem bater asas. Os urubus e os amantes do voo livre também. E aí, Gerson, você é amante? Não, não. Eu não sou amante, mas como não dá pra gente perguntar se o urubus é isso mesmo, eu fiz uma experiência aqui, ó, pra mostrar. Eu fiz um recorte no papel, igual descascar laranja, ó. Ficou nesse formato. E agora vamos colocar fogo aqui embaixo e ver se tem convecção. Pronto, tá rodando. O William Herschel foi um famoso astrônomo, músico, compositor e matemático britânico. Em 1800, ele usou um prisma para separar as sete cores do arco-íris, como Isaac Newton fez 100 anos antes. Só que ele usou termômetros para provar que as cores têm temperaturas diferentes, que aumentam do violeta para o vermelho. Essa descoberta abriu as portas para várias tecnologias, incluindo a imagem térmica. Aqui a gente consegue identificar, através das cores, a quantidade de calor que está sendo transferida. Aqui embaixo tem a chama da vela, ela está fornecendo energia para esse movimento. Aí aquece o ar que sobe e vai empurrando a nossa espiral. Repara como tem calor subindo aqui. Embaixo a vela é alimentada por ar frio, que aquece novamente e vai subindo. E esse sim é um movimento de convecção. Tem um outro modelo aqui, Gerson. Acende pra gente. Peraí. Acender aí, né? Pronto. Aqui tem ar e o ar também é um fluido, né? Está sendo aquecido. O ar quente, o que acontece com o ar quente? Sobe. Ele sobe. Vai lá. Eu subi, já viu, né? Ele movimenta tudo isso aqui, ó. Ah, isso também acontece não com fogo, né? Dentro da geladeira, o ar quente sobe, passa pelo congelador, esfria e desce. Tudo lá dentro fica fresquinho. O desafio está lançado. Que vença aquele que entender mais sobre isolantes térmicos. Calma, só conheço o Batman. Nossa, agora sim. Pronto. Caramba, está com frio, hein? Eu já estou testando isolantes térmicos. Acho que esse aqui está melhor. O corpo humano não foi preparado para suportar uma intensidade de frio muito grande. Aliás, pode ser até fatal. Sabia, né? Você sabia, né? Por isso você está se preparando, Gerson? Sim. Seres humanos bem alimentados conseguem suportar com roupas leves temperaturas de até 5 graus abaixo de zero, isso se não tiver vento. Agora, bem agasalhado, você consegue suportar frios extremos. Só tem que tomar cuidado com as extremidades, porque se atingir temperaturas abaixo de 5 graus negativos, você vai ter problemas. Você sabia que temperatura não é calor? Calor é a energia que flui de um corpo mais quente para outro mais frio. Já a temperatura mede o grau de agitação das partículas de um objeto. Quanto mais agitadas, maior a sua temperatura. Ou seja, temperatura não é calor. A blusa é um isolante térmico que impede que a gente troque calor com o meio. Por isso que a gente sempre fica quentinho. É, mas a blusa aquece as pessoas. Já os objetos, ó, não adianta nada você cobrir o galo, ó. Por que, Juiz? Aí, ó. Tá quente? Não. Não tá quente e nem vai ficar, porque na verdade a blusa, ela promove na gente uma isolação térmica. Ela dificulta que o calor do seu corpo escape por ambiente. É por isso que a blusa deixa a gente quentinho. Chegou a hora de fazer o croquis da grande experiência de hoje? Demorou, hein? O grande desenho. Então, é o seguinte, ó. Nós vamos fazer um desafio. Teremos quatro barras de gelo. Em três delas, a gente vai escolher um tipo de isolante. Você escolhe um, Gerson, Wilson escolhe outro, eu escolho outro. Nós teremos também uma barra de gelo que vai ser o controle. Ela vai ficar sem isolante. Todas elas com a mesma massa. Isso daqui é um dispositivo capaz de tirar, de coletar toda a água derretida e depositar dentro de um tubo. Cada um não vai ter seu tubo. Aquela que subia antes é porque o gelo derreteu primeiro. Então, significa que o isolante foi pior. Mas eu tô interessado no prêmio. O que seria? Não pode ser um prêmio. Eu acho que tem que ser um castigo. Se for um castigo, deixa comigo que eu vou bolar um negócio pra vocês. Pra vocês, não. Pra nós, né? Porque você também vai participar. Não, mas eu vou ganhar. Ou você acha que você vai ser o melhor. Claro, é. Por isso que eu já tô pensando no castigo. Falta pouco pra nossa experiência final ficar pronta. Aqueles dois que perderem vão ganhar o castigo. O castigo é água na cabeça. Vai dizer que eu vou jogar água na minha própria cabeça. Não, eu pensei em tudo isso. Puxa essa cordinha. Aê. Eu levarei água na cabeça. Mas não vai acontecer que eu vou ganhar. Atenção. Você vai ganhar água na cabeça. Daqui a pouco, a grande experiência. E vocês verão os dois aqui se molharem. Esses dois aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. E aí, Daniel, preparado? Preparado. Vou cronometrar aqui. Então, atenção. Gerson, 3, 2, 1 e... E aí, o que você tá sentindo? Frio. É mesmo? Tá doendo? Não. Não? Deixa o máximo que você conseguir aí, hein? Não vai apelar, hein, Gerson? Vou tirar uma soneca. Ah, tá. Tá assim mesmo. Ele acha que engana a jeito, Daniel. Você não aguenta mais, você pode falar. Não aguento mais. Nossa, já? Gerson, olha, você conseguiu apenas 23 segundos. 23 minutos? Segundos. Segundos, cara. Ou seja, quase nada, né? Tá bom, ó. Record. E tentou isso? Doeu, Gerson? Um pouquinho. Fica tranquilo que eu vou dar uma ajudazinha pra você. Que isso? Vaselina. Ah, vaselina. Compre em qualquer farmácia. Dá aí sua mão. Ai, ai. Nós vamos passar vaselina na sua mão. Peraí, peraí. Vai, besunta direito aí, Daniel. Vamos ver se você, com vaselina, aguenta mais do que sem vaselina. Quem sabe, não é? Calma, Gerson, calma, calma. Calma, Gerson, calma. Gerson, você tinha conseguido apenas 23 segundos. Vamos ver se agora a coisa muda. Quando quiser. Afunda mais a mão. Agora sim, tô sentindo nada, nada, absolutamente nada. Eu acho que você vai conseguir ficar bastante aí, você quer saber, viu? Não tira a mão daí, sem roubar, hein? Vai correndo o tempo, Alex. Caramba, hein? 9 e 5, né? Um pedaço desse bolo. Acho que agora já era, viu? Já? Peraí. Gerson. Deu? O que aconteceu? Agora a gente começou a gelar. Acho que entrou um pouquinho de água aqui, ó. Gelou muito, né? Ó, 9 minutos e 18. Gerson, parabéns. 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 Isso. Não, dá direito a mão. Parabéns. Aí, agora sim você conseguiu bastante. Na verdade, a vaselina, ela funciona como uma capa protetora, porque ela é um bom isolante térmico. Tanto que animais que vivem em regiões frias têm uma camada de gordura no corpo justamente para isso, para evitar que o corpo perca calor. Você sabe por que a gente treme? O tremor pode aumentar em até 5 vezes a produção de calor. Muitas vezes, o calor gerado pelos músculos é ruim para nós, pois superaquece o corpo. No entanto, numa situação de muito frio, o aquecimento gerado pelo tremor dos músculos ajuda a nos manter aquecidos. E para saber os efeitos da temperatura no nosso corpo, nós vamos conversar com a doutora Karina Cohen. Tudo bom? Tudo bom, Gerson. Ó, tem uma perguntinha para eu fazer para você. Aliás, várias, né? O que seria a hipotermia? A hipotermia é uma queda da temperatura abaixo dos níveis, abaixo de 35 graus, a gente considera a hipotermia. Ela pode ser benéfica ou maléfica. Então, a hipotermia que a gente induz, por exemplo, num procedimento cirúrgico, para resfriar um órgão, uma cirurgia cardíaca, você diminui o metabolismo do órgão, diminui a necessidade que esse órgão tem de energia, então ele não sofre tanto. Agora, a hipotermia, que não é previsível, que é uma coisa que não foi determinada, induzida, aí sim, quando você fica exposto há muito tempo a uma temperatura muito baixa ou uma queda muito abrupta de temperatura, isso pode gerar um mal até óbito, né? Agora, doutora, para que você vê a febre? A febre é uma resposta de defesa que a gente tem diante de algum agente patogênico, alguém que está causando algum corpo estranho que o organismo reconhece, ou diante de uma inflamação que fica vermelho, fica quente, ou até diante de um estresse mesmo mecânico ou uma cirurgia, a gente pode fazer uma febre em resposta a alguma coisa que o organismo está reagindo, né? E a gente tem aquele mito, eu preciso combater a febre muito rápido, abaixar a temperatura, e na verdade a febre nada mais é do que um mecanismo de defesa. Ela aumenta a circulação do sangue, ela faz uma vasodilatação, existe um calor, aumento de temperatura, e as células inflamatórias, elas chegam no local da inflamação para combater. Ela cessa a partir do momento que ela ganha a batalha. Doutora, na nossa grande experiência de hoje, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar quatro blocos de gelo, né? Colocar o ar livre, um sem proteção, e os outros três a gente vai achar algum material para proteger da troca de calor. A pergunta é, qual desses três aqui, né? Porque o primeiro só vai estar lá para controlar, qual desses três você acha que vai estar mais protegido? Quer dizer, não vai deixar o gelo derreter tão rapidamente? Acho que eu vou no gelo ou no gelo? Acho que o gelo, o gelo, protegendo o gelo, é um bom isolante do frio, e o gelo vai ficar sem uma superfície de contato de perda de calor. Então, vou chutar, vou arriscar o gelo. Então você vai no gelo? Acho que eu vou. E eu vou nesse também. Você sabia que o gelo também pode ser um bom isolante térmico? É por isso que os Esquimós desenvolveram o Iglu. Essas estruturas em forma de cúpula, construídas com blocos de neve, podem garantir uma diferença de temperatura de até 45 graus Celsius mais quente que o exterior. A competição está esquentando, e cuidado, o gelo não pode derreter. Por enquanto, a gente explicou por que o Gerson colocou uma malha quando sentiu frio. Eu estou com frio. E como os nossos corpos estão preparados para as mais diversas temperaturas. Falamos das formas de transferência de calor, mostramos alguns bons isolantes térmicos, e lançamos o nosso desafio final, que vai colocar os nossos cientistas numa fria. E para entendermos um pouco mais sobre a nossa grande experiência de hoje, nós precisamos saber como que o gelo se comporta quando está derretendo. E para entender sobre gelo, eu preciso de gelo. Vou pegar aqui na geladeira. Vocês deixaram aqui, né? Fiz uma forminha, vê se já ficou pronto. É, mas o importante é o que está lá dentro. Porque daqui a pouco... Só tem gelo lá dentro. Aqui eu tenho gelo, água no estado sólido. Vamos colocar aqui. Caramba. Está bom, está bom, está bom. Então, atenção, deixa eu ver. Menos 9,9 graus Celsius. Está bem gelado, hein? Quase 10 graus abaixo de zero. Agora, para a gente entender o que acontece com a temperatura no momento do derretimento, nós vamos montar este termômetro nesta traquitana, que vai deixar ele acionado, monitorando em tempo real a temperatura do gelo. Inclusive na mudança de fase, quando ele vira água líquida. Aí sim. Ixi, mas vai demorar isso, não vai não? Vai demorar um pouco. Este daqui é o momento de mudança de fase. Neste momento, a temperatura fica sempre constante. Nosso caso deu bem próximo de zero por causa da condição de temperatura e pressão aqui do ambiente. Na verdade, neste momento de mudança de fase, qualquer energia depositada nesse gelo vai ser usada para transformá-lo em água líquida, e não para aumentar a temperatura. Olha, agora sim. Só tem água? Só água. Deixa eu ver aqui. Aproximadamente 5 graus Celsius. Agora que a água está totalmente líquida, toda a energia fornecida para ela só vai servir para aumentar a temperatura. E essa informação é muito importante para a gente, viu? Porque se vocês querem ganhar o desafio, cada um vai ter que fazer com que seu gelo não receba energia. Senão aquele que receber muita energia vai acontecer isso. Vai virar água e aí vai ter um castigo. Castigo ou prêmio? Castigo. Ou prêmio? Vocês vão ganhar um castigo. Entendeu? Continuando esse papo gelado, se você quiser acelerar o derretimento do gelo, tem um jeito. Basta colocar cloreto de sódio, o nosso famoso sal de cozinha. Então, deixa eu pegar um gelinho aqui. Cuidado, amigo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Agora, eu vou colocar um pouquinho de água nesse gelo. Pronto. Mede com o termômetro aqui a temperatura dessa mistura gelo e água. Deixa eu ver. 1.5 graus. E baixando. Baixando, né? Ele está baixando para a temperatura de fusão. Vamos lá? Continua assim? 1 grau. 1 grau. Aproximadamente 1 grau. Agora, eu vou colocar sal de cozinha. Mexe. Mexe. Gerson, mede para mim a temperatura agora. Poucos segundos depois de adicionar o sal de cozinha. Deixa eu ver. Olha só, menos 8 graus Celsius, aproximadamente. Isso acontece porque quando adiciona sal no gelo, ele derrete mais rapidamente. Para derreter, ele precisa de energia de algum lugar. Então, ele pega a energia da água, pega a energia da própria latinha e, por isso, a temperatura baixa. Em lugares onde neve, onde tem nevasca, eles utilizam sal para derreter e desobstruir caminho. Joga sal na rua e derrete mais rapidamente o gelo. Legal. Porque no Brasil não tem neve. Então, a gente pode usar para outra coisa. Você está lá numa festinha e precisa de um refrigerante gelado, assim, bem rapidamente, basta colocar sal, gelo e faz a mistura criogênica. Coloca lá o refrigerante e rapidinho ele gela. Boa essa aí, para festinha, hein? Sobrou água, hein? Pois é. Aliás, acho que sobrou um pouquinho aqui, olha. Coloca aí, então. Tentar congelar uma porçãozinha de água com essa mistura aqui. Vamos ver se dá. Daniel, enquanto você gela a sua água, vou fazer uma outra experiência. Muito legal também. Vai precisar, para isso, de um barbante de algodão. Assim. Não pode ser aquele encerado, senão não vai funcionar. mergulha esse barbante na água. Aliás, dá para fazer em casa essa experiência, é bem legal. Você vai impressionar todo mundo. Claro, a experiência sempre impressiona as pessoas. Por isso que eu comecei nessa vida. Olha só. Então, devidamente molhado o nosso barbante, eu vou jogar ele aqui em cima e aí basta uma pitadinha de sal. Está aqui, salzinho, pronto. E agora, atenção, 3, 2, 1 e... Olha! Olha! Muito bem. Isso aqui só acontece porque quando o barbante molhado fica em cima do gelo, ele derrete um pouco o gelo. E quando ele derrete um pouco esse gelo, você joga o sal de novo, abaixa a temperatura e como tem muito gelo, ele novamente recongela. E quando ele recongela, ele prende o meu barbantinho ali. Interessante, chique, né? É isso que acontece na língua quando você está o sorvete geladão e gruda a língua? Olha, eu não tinha pensado, mas é a mesma coisa. É um princípio, né? Está vendo? Enquanto você ficou falando aqui, a minha água... Pesquei o gelo, olha aqui. Ah, não congelou. Não? Não. Mas acho que abaixou bem a temperatura. Vamos ver quanto ela está. Menos 5 graus. A água? A água. Impossível, só tinha já congelado. Não, não é impossível não, gente. Deixa eu ver. Ó! Deixa eu ver? Nossa! Ah! Você enganou todo mundo agora. Congelei a água em poucos segundos. Você sabia que quanto maior a altitude, menor a temperatura? Isso acontece porque a maior parte da energia solar é retida pelo solo, que aquece e transfere calor à atmosfera. Não é à toa que os alpinistas sabem tanto sobre isolantes térmicos. Já que vamos falar de isolantes térmicos, nada melhor do que conversar com a Rosita, que é alpinista e já teve situações de muito frio, né, Rosita? Muito frio. Quantas vezes você já foi para a Antártica? Seis. Seis vezes? O Programa Antártico Brasileiro, ele contrata os alpinistas para ajudar os cientistas lá? Totalmente. O que o alpinista faz junto com os cientistas? A função dele é cuidar da segurança dos cientistas. Se você quisesse estudar as propriedades físicas de uma rocha que está no meio da geleira, você precisa da ajuda dos alpinistas para chegar lá. Falando de isolamento térmico, de se proteger do frio, quais as técnicas que você usa? Quando você vai para o frio e precisa se movimentar, você vai de camiseta, porque você vai esquentar e vai suar. Num frio extremo, seja na Antártica, seja na montanha, seja em qualquer lugar, você precisa ter várias camadas de roupa para você ter opções. Eu começo com uma camiseta assim. Eu ponho uma mais fina, de manga comprida, e depois uma mais grossa. E, por último, eu sempre vou pôr um corta-vento, que a gente chama de anorak, que é um casaco que impede que o vento sopre do nosso corpo. Se eu ficar com calor, eu vou tirar o anorak, tirar uma das camadas internas e botar o anorak de volta, sempre me protegendo do vento. Na verdade, o vento é o que dá a sensação térmica também, né? Por isso que você tem que... O vento é o responsável pela sensação térmica. Você sabia que o vento influencia diretamente na temperatura do corpo? O explorador e geógrafo americano Paul Cipoll, que fez seis expedições à Antártica no começo do século passado, foi o criador do termo fator vento, que, em resumo, quer dizer que o vento aumenta a taxa de perda de calor dependendo da velocidade que ele incide em nosso corpo. O que eu preciso para não sentir frio é que o ar que está em volta do meu corpo esteja aquecido. Vem um vento e tira esse ar, o ar que veio que está frio, ele vai querer roubar o calor do meu corpo para se aquecer de novo. Então, quanto mais vento, mais troca de calor eu tenho com o meio externo. Se acontecer uma hipotermia, o que tem que fazer? Esquentar. Se você está... Uma montanha muito alta e muito fria, e, por exemplo, o seu parceiro de escalada começa a dar sinais de hipotermia, você tem que imediatamente desistir da escalada, voltar para a barraca e entrar no saco de dormir e aquecer a pessoa, dar líquidos quentes, chazinho quente, sopa. Em casos extremos, tem aquela situação de que tem que entrar os dois pelados no saco de dormir para um transferir o calor para o outro, porque o que não está passando mal transferir o calor para o que está passando mal. Tem algum truque? Se você for pego de surpresa, por exemplo, sem muitas roupas e aquele frio intenso, o que você pode fazer? Se estiver ventando, a primeira coisa é você achar um lugar abrigado do vento. Eu usei muito esse truque quando eu trabalhei, na primeira vez que eu fui para a Antártica, que era um trabalho com elefantes marinhos. Os biólogos anestesiavam o elefante marinho para cortar pelo, tirar amostra e tal. Então, o elefante marinho é um troço que chega a essa altura, como se fosse um quibe gigante dessa altura, e eu ficava deitadinha atrás do vento. Então, o vento batia no elefante marinho e passava por cima de mim. Os animais também têm seus truques para driblar o frio, criando seus próprios e naturais isolantes térmicos. Além de uma camada de gordura, alguns animais têm pelos espessos, outros entram em estado de hibernação. Tem ainda aqueles que usam de seu comportamento social para evitar o frio, passando por processos como migração e aglomeração. Quem não gosta de ficar juntinho quando está frio? A gente vai fazer uma experiência, a gente tem alguns blocos de gelo que a gente vai enrolar com isolantes térmicos, que as pessoas acham, uma blusa de lã ou qualquer isolante térmico é para esquentar a pessoa. Mas, na verdade, o que esses produtos fazem, o que esses materiais fazem, é isolar para evitar troca de calor. E a gente vai isolar gelo, aquele que derreter por último, vence o desafio. O que você acha daquele material que é usado, aquele material reflexivo, você acha que é uma boa opção? Tipo o papel alumínio? Acho que se você botar os gelos no sol, pode ser que funcione bem. Porque para que serve o reflexivo? Para refletir a energia. Não exatamente um isolante, mas sim um refletor de energia, qualquer que seja ela. Seja a luz do sol, seja a radiação do seu corpo, quando você embrulha uma vítima de um acidente no papel aluminizado, é para que aquele alumínio reflita o próprio calor da pessoa para devolver para ela. Eu vou usar a sua dica, eu vou usar o papel reflexivo. Eu tenho certeza que eu vou vencer esse desafio, vou ligar para você e contar, Rosita, eu venci, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Mas isola bem o seu gelo. Vou isolar, deixa comigo. As dicas foram bem valiosas. Tudo pronto, Gerson? Tá aqui, ó. Preparado? Então podemos colocar? Pode, pode puxar. Vamos lá, primeiro, vai lá. Vai lá. Só tá dando a última conferência. E aí, tudo bem aí? Tudo certo. Então vamos lá. Contando comigo no 3, a gente retira o menor e posiciona o outro backer, o backer maior. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Valendo! Agora não tem mais desculpa, hein? Olha que beleza. Vamos, vamos lá. Vamos lá, vai. Aqueles dois que perderem vão ganhar o castigo. O castigo é a água na cabeça. Vai dizer que eu vou jogar água na minha própria cabeça. Podem começar as apostas. Quem você acha que vai vencer esse desafio? Eu tenho que ficar de olho no seu mais do que no meu, né? Por quê? Porque se o seu atingir, olha aqui, ó. Aguarde, Gerson. Aguarde. O senhor tá muito longe de eu também, olha lá, ó. Como assim? Olha lá. Vocês dois só não estão ganhando realmente do controle, olha lá, ó. Mas a competição já acabou? Acabou agora? Não, calma. Ah, tá. Então nós temos que esperar um pouquinho? Ah, sim. Calma. O jogo pode virar, entendeu? Olha, é desse jogo que acho que vai ser difícil virar, mas... Ah, não sei, ora. O seu gelo de isolante também tá derretendo, não esqueça disso. Se ele derreter, você perde seu isolante aí. E aí? E aí, cara pálida? Pera aí. Ó, o nosso gelo de controle tá quase chegando na marquinha branca lá, que são 600 mililitros de gelo derretido. Na verdade, agora, água líquida. Já era esperado, afinal de contas, ele tá sem nenhum isolante térmico, mas eu acho que tem gente que se surpreendeu com isso, porque ainda tem pessoas que acham que a blusa de lã é aquela que só serve pra aquecer e que achava que o gelo ia aquecer com ela. Olha aí, ó. Agora, eu tenho certeza que a blusa de lã isolou, tô vendo isso daqui, mas, meu cara, eu acho também que eu serei o primeiro a puxar a cordinha. Eu subestimei o poder de isolamento dos outros concorrentes, né? Então, coloquei uma blusinha só. Eu ainda fiz uma graça, eu enrolei uma lã no pé ali. Eu tô um pouco surpreso, porque avaliando que a gente tá ao ar livre, mas a gente tá na sombra, eu achava que o meu não ia funcionar tão bem quanto tá funcionando. Se tivesse no sol, eu sou 100% amanta térmica, que é reflexiva. Mas a gente tá na sombra, né? Apesar do dia tá ensolarado, a gente tá na sombra, da sombra do ouro. Verdade. Agora quem se deu bem mesmo foi o Gerson, hein? Mas dá uma olhada lá, o gelo que tá pra fora, que tá servindo só pra isolar o de dentro, ó como é que tá vazando bastante, ó. Tá derretendo igual controle, né? Eu não achei muito justa a sua escolha. Por quê? Ah, por quê? É o mais barato, ó, isso aí. Tá, mas ok, mas não é uma coisa que você consegue fazer no dia a dia. Consegue, é só colocar lá no congelador, lá, e no outro dia você tem umas barras dessas. É, mais ou menos, né, Gerson? Olha, eu vou puxar a cordinha primeiro, o seu tá bem mais alto que o meu. Começamos juntos, né? Teve, irmão? Teve um certo páreo ali, uma disputa, mas, meu amigo, vai ser, vai tá duro de você me alcançar agora. Aqui ser honesto, coloquei uma bolzinha fina. Eu sei que eu vou me molhar, porque o Gerson fez essa coisa com gelo aí, tá indo muito bem. Sei não. Mas eu ainda acho que eu vou molhar alguém antes de me molhar. Eu perdi. Ai, 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 ainda bem que eu vim preparado pra esse momento. Esse experimento é contraindicado pra pessoas pouco agasalhadas. Não tem de fazer isso em casa. E vai logo, 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 eu vou puxar um também. Vai lá. Ai, ai, ai. Quem ri por último, ri melhor, tá? Eu sempre quis fazer isso. Nossa, eu tomei uma aqui também. Ai, ai. Nossa, eu já tomei uma. Caraca! Ricocheteou aqui, ó. Tudo bem, hein? Não. É, rapaz, da próxima vez você escolhe o melhor isolante. Ô, Gerson, eu não queria dar uma notícia muito ruim pra ninguém aqui. Não. O que? Onde ele chegou? Ah, não sei o japonês. Pera aí. Bem-vindo ao mundo dos molhados. Mas, passava de palmas. Não, tudo bem. Eu aceito a medalha de prata, mas... É aí que eu já vou puxar aqui a corda e você vai sentir o poder. Calma, calma. Eu também tenho direito às últimas palavras. Eu queria dizer que na verdade... Não é que no fim das contas eles preferiram o castigo? O Will e o Danny se deram mal porque o Gerson escolheu o melhor isolante térmico. E isolante é todo material que dificulta a troca de calor. Mas calor é diferente de temperatura. E quando a temperatura cai, os animais usam diferentes truques pra escapar do frio. Porque sem um bom isolante térmico, o frio pode realmente castigar. E não é que no fim das contas eles preferiram o castigo? O que é isso, velho? É, pode dar suas palavras, meu negócio? O cara falou, meu. É, cara, nem me dá chance de falar. Eu tinha que falar, né, cara? Fatality. Victim! É, parabéns até o que eu fiz e acertou a coisa na vida. Deu um fatality no bicho. A gente queria dizer que foi péssimo molhar, mas ver o Daniel molhado foi uma bem... Cara, vamos lá, vamos mostrar. Olha aí, ó, o meu tá intacto aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Quase, hein? Apesar de tudo, a experiência funcionou muito bem. Funcionou mesmo. A gente pode ver que o controle que tava sem nenhum isolante térmico, tá quase transbordando. Foi o que mais derreteu. O meu já passou um pouquinho dos 600, que era a manta térmica. O Wilson, que o Zolan, já passou dos 600 faz tempo. E o Gerson... Ainda falta muito. Falta muito não, né? Não chegou nos 600 ainda, mas ok. A gente... Admito. A gente aceita e admite a sua vitória. Valeu. O gelo foi realmente o melhor isolante pro próprio gelo. O que nós fizemos aqui foi tentar dificultar a ação de transferência de calor. Por irradiação, por convecção e por condução. E agora, quem tá trocando muito calor sou eu. Eu também tô mal frio. Esse episódio acabou, mas a ciência não tem fim. Ai, que frio, cara.